Tamo junto. Vamos começar o dia já passando raiva, né? Eu tenho que pegar esse trailer aqui, ó. Onde o cara está se assando o carro? Vamos lá. É foda, viu? Agora está vindo até um ônibus ali agora. Uuuuuhhhhhh! Daneiro, hein? Ok. É brabo. Está fora do pino. Não vai pegar o pino, não. Fim de uma égua, né? Mas é novela para macho. Vamos ver se eu pego ele agora. Não, está fora ainda. Caralho! Ai, 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 ai. Paciência, agradecido. Paciência, paciência. Que horas? 7 e 12 já. Está piscando ainda? Tá. Já era para mim estar lá carregando lá. Vamos mais uma vez. O que mais? O que mais? Vamos sair de novo. Vamos entrar de novo. Mais para fora, né? Mais externo. Mais externo. Acho que agora vai. Acho que agora vai. Deixar o ônibus passar Pegou Lasqueira Pegou, mas não travou ainda Agora travou Eu lá na Itália, lá no começo Lá que eu tava aprendendo ainda A dirigir carreta, né Tinha acontecido, mas eu mereci Comigo, só que bem pior, né Esse aqui ainda sobrou uma merrequinha na frente Lá no outro, lá não tinha sobrado Nada E eu tive que pegar a carreta pela lateral Aqui assim, ó E com a falta de experiência que eu tinha na época E tudo mais Na ré que eu tava dando, eu encostei Tipo na grade, assim, né E quebrou o O Fanalete atrás Vocês não tem noção Do tanto que eu fiquei grilado com essa merda E andava nas Empresas tudo ali em volta, ali procurando De quem que é De quem que diabo que era o carro E o cara não sabia de quem que era Tipo uma bosta dessa aí E nada do dono aparecer Vamos colocar a placa aqui Olha o mercedão aí da Polônia E nada do dono aparecer, né Desse carro Aí veio um Um colega meu lá pra me dar uma mão, né Que já tava entrando em desespero E o cara ficou um putaço também, né Porque a carreta tava carregada E ele tava E o cara lá dentro do escritolar Tava doido lá já Que tava precisando da carga Ainda mais geladeira, imagina O cara pegou a Foi ali na quinta roda Entra aí E aí E aí E aí E aí A ver, não é? coloquei tudo coloquei e foi na quinta roda se é uma mulher só pelos papelzinho dentro ali os ursinho certeza que é uma que é uma mulher tem que ir no porto aqui do lado aqui mas amarrar-se mesmo é só para o cara foi na quinta roda ali né pegou aquela graxa que tem lá na que tem lá em cima e onde tem as maçanetas do carro ali ele passou graxa no carro todinho da mulher tudo e no tanque o cara ficou puto eu já tava puto já tá desesperado ali que eu não consegui engatar essa carreta tinha quebrado o fanaleixo no negócio né dando ré ali não consegui pegar essa pegar o pino ali da e eu tô tranquilo não consegui pegar o que o pino ali da carreta né com a quinta roda ela tava quase chorando já né de raiva né do tanto de raiva que eu tava né saia nas empresas e nada de achar o dono do carro né ia para frente ia para trás ia para frente ia para trás e o cara esses casos aí esses donos de empresa eles não tá nem não né tipo assim não é que eles vai lá forte ajudar ou o cara só ficar gritando lá lá de dentro lá que queria a carga né e aí tinha falado é vocês não vocês não pode soltar essa carreta aí porque isso que aquilo porque tinha sido um colega lá que que pegou ela em milão né e soltou lá de noite lá né aí eu deveria lá no outro dia de manhã cedo pegar ela né puxar lá só para dentro da empresa lá para para os cara descarregar ela e aí eu ia voltar para milão né para fazer outra carga e vamos dar resinha sem pegar o mercedeiro ali né e o mercedinho ainda tá e colado ali ainda e nem se tinha chegado esse outro lá para me dar uma mão né porque eu obviamente os caras lá da da empresa já tinha ligado na empresa que o motor estava com dificuldade lá na rua que não sei mais o que que não sei mais o que lá tudo um banho de cor né ninguém para ajudar né só para encher o saco e aí e isso aqui é empresa do estiva Mas não deu outra O caboclo foi lá e pegou A graça que eu tinha na quinta roda O cara passou no carro da mulher tudo E o bicho do céu Você é doido Vai tomar no cu com essa porra Fica louco italiano ainda Que vai ficando puto e ainda começa a xingar pra caralho Esse é dele Esse patinho é dele Opa tiozinho sem vergonha Aí ele pegou com Uma luva né, foi lá no capu da mulher E escreveu com o dedo lá assim Nunca mais está sonho debaixo de uma carreta né Eu já estava todo sujo de graça Já tinha quebrado o fanalete Já estava desesperado né E como eu falei né, eu tinha pouca experiência Quando eu estava começando né Aí é aquela né, você fica com medo de Eu estava com medo já de De perder o trabalho né Por falta de, o cara não sabia né E estava numa situação crítica ali né Crítica né E não sabia como é que eu fazia pra pegar aquela carreta ali né E os caras ninguém queria saber de nada né Ninguém queria saber de porra nenhuma né O cara queria a carga dele e pronto né Queria saber, você conhece aqui cara Geralmente deve ser alguém que estaciona aqui Não sei de porra nenhuma não rapaz Você tem que trazer a carga aqui pra dentro Tem umas empresas na Itália Eu vou falar pra vocês O pessoal fala Ah é só no Brasil O motor de ser tratado igual cachorro né Aí tem respeito né Negativo Não é bem assim não Então vamos jogar lá Que quando você vai entregar papel Tem umas empresas grandes lá Que não tem Não tem Não tem nem a guaritinha ali né Ou seja, o lugarzinho pro motorista entrar ali né Aí o fluxo de caminhão na empresa é muito grande né Tem muito caminhão né Aí é só uma janelinha assim Do lado de fora da empresa assim né Que os caras ficam do lado de dentro E no inverno ali que dá muito motorista né Fica todo mundo de bate-chuva ali né Tipo, com papel na mão né Coisa que acontece até no Brasil Que eu já vi demais E os caras ficavam com o pé na lama aí Só pra ir lá entregar o papel né Aí ficava aquele monte de motores lá de fora assim Bate-chuva né Um frio do caramba Com temperatura aí abaixo de Zé lá Sei lá, com papelzinho na mão tremendo lá Pra dar o papel à porra do Do escritório lá Porque a Eles não tinham feito nenhuma Uma casinha Alguma coisa ali né Pra proteger do Do tempo né Era foda Tem uns o Galá que é foda Aqui também tem Mas é muito É muito pouco né Só um Mínimos né Aqui mesmo Aqui por questões de segurança E tudo mais O A lei exige né Você tem que ter um mínimo de Um mínimo de conforto ali Vamos falar assim né O cara não pode ficar no relento aí De bate-chuva né Tem muita empresa aí Tem que fazer ali A salinha do motorista mesmo Porque o cara às vezes Não pode ficar nem no caminhão né Então a lei mesmo obriga né Mas lá tem uns o Galá que Que era foda Tratado igual Igual lixo né Ó Ó Cheguei aqui já no portão Bem aqui do lado né Agora vamos lá carregar Aí mais um vídeo com vocês aí Compartilhando experiências Realidade no E-Cru com Clam Clam Novo ela pra marcha Gostou já sabe Like pra deixar o vídeo pago Beijo na bunda galera Até a próxima Não posso passar aqui na guarita filmando Fumam